Aconselho você a conhecer lojas Bom Preço aqui no bairro do Portão, porque aqui você consegue decorar a sua casa inteira. Pode ser a sua cozinha, a sua sala de estar, sala de jantar, seu dormitório. E eu vou falar pra você de estofados, porque tem um mais bonito que o outro. E se você precisa de parcelinha, aqui você encontra o preço à vista muito baixo e com facilidade pra você parcelar também. Chega mais, vamos mostrar esse estofado. Valmir, que estofado bonito esse. Isso, estofado totalmente em madeira, com retrate nos cinco lugares. Os cinco assentos são retrateis? Isso, encosto com manta siliconada, produto à pronta entrega. Que legal, hein? E pode escolher estampa. Temos diversos modelos de estofados pra escolher o que você precisar. Apenas R$ 1.499. Esse preço tá excelente, hein? E fazemos ainda em 10 vezes sem juros nesse preço. R$ 10 de R$ 149,90. Isso. Bom, não preciso falar mais nada, né? Você viu que a facilidade é enorme, a variedade é maior ainda, a loja é muito ampla, é muito grande. Então venha decorar a sua casa, que na loja é de bom preço. Qual que é o endereço daqui? República Argentina, 2907. O telefone também. 3345-2864. Quer acessar o site? Presta atenção. lojasbompreço.com.br Lojas Bom Preço, venha!